A Ângela e o Rafael estavam ansiosos pela chegada do dia 23 de maio, data do tão sonhado casamento. Mas por conta da pandemia da Covid-19, todos os eventos estão cancelados por tempo indeterminado. Por isso, o sonho de casar teve que ser adiado. Então, realizar o casamento sempre foi um grande sonho meu, né? E o fato de andar com Deus o torna ainda maior. E o desejo também de reconstruir a minha própria família. Para nós, o casamento é uma instituição sagrada. E é uma vez para a vida toda. Então, isso ainda traz um peso ainda maior, uma ansiedade, um desejo maior por esse momento, né? Porém, a gente entende que há certas situações que estão fora do nosso controle. No dia 11 de abril, saiu um decreto do governador proibindo eventos até o fim de maio. E aí a gente falou, bom, agora não tem mais outra opção, vamos ter que adiar o casamento. E ali a gente tomou a decisão definitiva. Após a decisão, todas as empresas que haviam sido contratadas receberam a notícia do adiamento. Os noivos também gravaram um vídeo para enviar a todos os convidados. Então, nós sabemos e confiamos que Deus tem um tempo certo para cada coisa. E nós decidimos, então, esperar o tempo dele. Em breve, a gente dará continuidade à entrega dos nossos convites. E a gente estará divulgando a nova data. Mesmo tristes por ver o sonho ser adiado, os noivos seguem confiantes de que em breve o grande dia vai chegar. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos. Isto ou aquilo. Muitas vezes a gente faz planos. Mas não é assim que eles vão acontecer. Porém, nós sempre cremos que quando entregamos a Deus, a vontade dele é muito melhor, porque ela é boa, perfeita e agradável.